Olá galera, tudo bem? Tudo bem? Fala o Lucas e... Vou começar um detonado de Sister Location aqui. Sim galera, só que... Esses detonados... Como é que vai sair? Esses detonados vão sair hoje, sim galera? Eu vou fazer da primeira noite até o Ennard, sim. Aí a partir de amanhã vem os detonados da Custom Night. Então assim, a partir de amanhã aí vai ser um detonado da Custom Night a cada dia. Essa é a primeira noite até o Ennard demais, tá? Super fácil. Essa é a primeira noite até o Ennard demais, tá? Super tranquilo. Super extra tranquilo. Ah, ficou o problema de escrever meu nome nisso gente. Um momento. Bem-vindo, Ex-Benedict. Nossa, Ex-Benedict, que droga. Bom, mas primeira noite não tem nada demais. É simplesmente... Fácil. Primeira noite. Fácil demais, gente. Tô com pressa, moço. Gente, esse moço não tem vergonha na cara? Cara, o problema é mais fácil dele é ter na quarta-noite, cara. Nossa, tô com pressa, vai logo. Ah, maravilha. Acorda, Ballora. Acorda, Ballora. Esse é o Funtime Auditorium, onde o Funtime Foxy permite os kids to play and share. Procure a luz. Vamos ver o que o Funtime Foxy está a fazer. Maravilha. Parece que o Funtime Foxy está tomando o dia de fora. Vamos motivar o Funtime Foxy com um choque controlado. Ah, acorda logo, grama. Acorda. Hmm. Tá, agora eu vou tentar o outro. Tá, agora eu vou tentar o outro. Tá, agora eu vou tentar o outro. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery Control Module. On the other side of the glass is Circus Baby's Auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Hmm, que melhor. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Hmm. Let's try another controlled shock. Acorda, minha filha. Ah. Let's try another controlled shock. Great job, Circus Baby. Gente, ela acorda. Que coisa chata, gente. Galera, se me tem uma droga. Vou embora, né? Ai, meu Deus do céu. Tô com a carave de lafão. Vou morrer. Boa noite. Ai, que bom. Cacinha. E a primeira noite não tem nem tipo de tipo sequer, né? Agora nada para as próximas noites tem. Agora vem essa fase esquisita do vampiro. Distress mistress. Distress mistress. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Clara, I tell you the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down. What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child's support, you deadbeat. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, né, gente? Primeiro vídeo, então um beijo. Até os próximos vídeos e tchau.